Meu Amor Para a refeição ele poder temperar Mas ele quer sempre o mesmo Diz que não vai enjoar Quer no coentro um alhinho Com muito azeite bem regado E eu faço sempre isso Só para agradar ao meu amado Eu faço sempre de tua entrada Eu faço sempre de tua entrada Eu sei que ele gosta muito E a mim não custa nada Eu faço sempre de tua entrada Eu faço sempre de tua entrada Eu sei que ele gosta muito E a mim não custa nada De início custou um bocadinho Porque eu não estava acostumada Mas agora de tanto fazer Posso dizer que até me agrada Para o meu amor seja qual for o prato Este molho tem que existir Basta me olhar em seus olhos Eu vejo a pedir Que no coentro um alhinho Com muito azeite bem regado E eu faço sempre isso Só para agradar ao meu amado Eu faço sempre de tua entrada Eu faço sempre de tua entrada Eu sei que ele gosta muito E a mim não custa nada Eu faço sempre de tua entrada Eu faço sempre de tua entrada Eu sei que ele gosta muito E a mim não custa nada Eu faço sempre de tua entrada Eu faço sempre de tua entrada Eu sei que ele gosta muito E a mim não custa nada